Eu gosto de uma frase que meu pai sempre dizia, eu acho muito certa. Eu sou o que eu sou e Deus sabe quem eu sou. Eu conheci o Ivens no momento em que eu estava, um acontecimento aí naquele tempo da 13 de maio que as procissões eram seguidas de Nossa Senhora de Fátima e casualmente eu encontrei. E ele então ficou perseguindo muito e até um dia nos encontrarmos mesmo de verdade e começamos a namorar. E quando foi em 1954 que o pai dele convenceu e insinuou e pediu para trabalhar com ele, ele entrou na empresa e desenvolveu muito, muito mesmo e a sociedade deu muito certo. O Ivens é muito doado ao trabalho, sempre foi, sempre foi. O sentido dele, eu posso dizer, era a consciência do dever cumprido, tudo. E depois deixar o legado dele para os filhos continuarem e também o exemplo para os filhos continuarem o que ele fazia. E os meus filhos todos trabalham na empresa, em vários setores. E eu então colaborava com ele porque ele tudo combinava comigo, comentava e participava. E eu tomava conta dos filhos e dos negócios, porque a educação, o estudo das crianças, as coisas ficavam para o meu lado. Isso foi uma coisa que eu me fiquei feliz em assumir a presidência da empresa. Infelizmente eu ocupei o lugar do Ivens, mas para mim foi honroso, porque ele realmente deixou uma marca. Eu já acompanhava, estou semanalmente e continuei acompanhando mais de perto. Toda semana reúne a diretoria nossa, que nós temos o nosso diretor financeiro e os cinco filhos. E de três em três meses é do Conselho, em São Paulo. Sou muito católica, gosto de trabalhar nas aulas sociais. Eu dou assistência às pessoas carentes. Gosto também muito, para me distrair, com a pintura. A coisa melhor do mundo é ser avó e mais ainda bisavó. Eu tenho duas bisnetas. Eu amo essas meninas, adoro, passo o dia pensando na hora de ficar com elas. Mas eu sou muito feliz com todos eles, me dão muito gosto. Todos são muito queridos. O Natal reúne todos aqui em casa. Família, noras, netos, bisnetos. É muito bom, é muito bom, gratificante mesmo. Nessa hora que a gente sente força na família.